Então, eu vou falar um pouco do passaporte que me fez entrar na dele. E por passaporte eu entro também no campo lexical das fronteiras, dos campos, dos territórios com que a Bia trabalha. Esse passaporte foi o da falta. Quando eu comecei a delimitar meu objeto de tese, escolhendo algumas materialidades na época para analisar, eu pensava em trabalhar com anúncios publicitários e com chistes de crianças, as brincadeiras de crianças, a sensibilidade que elas têm para construir jogos da língua. Enfim, eu comecei a perceber que alguma coisa naquela... na língua, alguma coisa não me deixava passar. A ideia que eu tinha, um pouco inocentemente, quando eu me deducei sobre esse material, é que eu fosse olhar e a minha escuta fosse ouvir o que a língua tinha a me dizer. E eu percebia que tinha uma barreira ali, alguma coisa que não passava. Quando eu falava com a minha orientadora dessa dificuldade que eu estava enfrentando, ela ficou muito feliz. E... porque ela disse... E que tipo, você está percebendo a resistência da língua. Ela não é transparente. Ela resiste. É por aí. Mexa nisso. Vá em frente. Bom, eu vim... Voltei angustiada, mas um pouco mais animada por sentir que o caminho é trabalhar com a língua. E por que a falta? Bom... Porque, na verdade, aquilo que falta é aquilo que mais está presente, na verdade, né? Isso eu fui perceber algum tempo depois também. E até o poeta Manuel de Barros me ajudou muito quando eu vi uma epígrafe dele numa tédio de uma doutoranda, onde ele diz um dos seus tantos versos geniais. Tem mais presença em mim o que me falta, né? E... E eu percebi isso. O que que... Por que que na língua me fascina tanto? Porque algo falta nela e esse algo é o que move a que a gente percorre, investiga e vá em frente. E aí, eu chamo isso de passaporte pra D, porque foi essa também a entrada que me aproximou dos outros conceitos e do meu interesse, que sempre foi grande, pela psicanálise, né? Essa ideia desse furo constitutivo que tá ali presente, que não vai ser preenchido, mas que ao mesmo tempo é o motor, né? Que faz com que o nosso desejo prossiga. E pela falta na língua, eu percebi que essa falta não é algo acidental, não é algo episódico, não. Ela é algo... Isso é muito forte o que o Peixê diz. É algo estruturante. É da estrutura da língua, tá? Eu acho que essa... Se eu tiver que escolher uma contribuição do Peixê para os estudos da linguagem geral, é isso que ele traz, de que a falta faz parte da estrutura da língua, constitua a estrutura da língua. Ou seja, falar da língua é falar da falta que a afeta, é falar da equivocidade que ela produz. E essa falta, então, nós podemos estender essa noção para a noção de sujeito, que é outro elemento do tripé da D, por onde a gente pode pensar, e a história, né? E trabalhando depois com a noção de ideologia, trabalhando com a noção de formações, trabalhando com a noção de acontecimento, eu fui estendendo um pouco essa discussão da falta, daquilo que falta, para aquele espaço que vem como um modo de resistência. ou seja, eu diria, as implicações da falta nos conceitos da D. Ou seja, essa falta, ela, de alguma forma, a gente... Ela deixa pistas, ela deixa marcas, não é? A gente não preenche essa falta, mas a gente acede, a gente consegue o acesso a essa falta por aquilo que na estrutura da língua nos permite. E ao trabalhar com isso, mais forte ficou ainda essa relação com a historicidade. Ou seja, com essa dupla mão que é algo que marca tanto o campo teórico do discurso. Bom, então, falando em história, falando em ideologia, falando em língua, falando em sujeito, é falar também desse lugar, então, vamos chamar de incompletude, e vamos chamar de um outro lugar, que é o lugar da ruptura. Então, para pensar em incompletude, para pensar em ruptura, isso é possível fazê-lo a partir, justamente, desse ponto inicial que é da falta. Aquilo que falta e que, de alguma forma, se marca com o presente. Eu acho que o ponto marcante para mim foi justamente na defesa da minha tese, já faz 20 anos isso, onde eu fui, o meu trabalho se chamava, de tese se chamava da ambiguidade ao equívoco, a resistência da língua nos limites da sintaxe e do discurso. E eu fui para lá sentindo, bom, certamente faltam coisas aqui, além do conceito teórico da falta, faltam coisas no trabalho e vão me perguntar sobre isso. E, de fato, me perguntaram. E eu fiquei muito feliz, mesmo naquele momento de tensão, eu consegui dar a resposta que me satisfez. Queria agradecer pela observação da falta, porque a falta tem tudo a ver com o campo teórico que eu escolhi, então, eu acho que me sinto muito confortável de vocês terem percebido a falta, porque a falta que nos move é tentar sempre prosseguir e continuar. Então, acho que eu realizei meu objetivo deixando a falta de alguma forma aparecer, transparecer, que não se diz tudo na língua. E aí 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 E aí